Conquistar alguém, ter consciência leve, leve, leve Pra entender, tem que dar, moleque Tem que conquistar alguém, ter consciência leve Há semanas que tudo vem, há semanas que a séquia é pura Há selvagens que são no bem, a sequência do filme muda Então confusão vai, milhões de anos nos podem durar O que alguns segundos na vida podem representar Com ele é criança, sincera convicção No prazer da vida Você sabe, o sentimento não trai O bom sentimento não trai Você sabe, o sentimento não trai Não trai, não trai Você sabe, o sentimento não trai O bom sentimento não trai Eu sei O bom sentimento não trai O bom sentimento não trai O bom sentimento não trai Você sabe, o sentimento não trai Pra entender o querer, tem que estar no daqui, o querer, o querer, tem que conquistar alguém, que a consciência leve. E pare e pense o que já se viu, tem que se sentar o que já se fez, o mundo não fez o que já se fez.